Música Que bolão pra chegar do tiro do Felipe, que um golaço! Gol do Porta Fogo! Filipe! Cada condição legal, Guilherme Garré chegou no fundo, cruzamento! Gol! Gol do Porta Fogo! Filipe Augusto! Gol do Porta Fogo! 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 Ele partiu pra Nega Grandeara Olha só pro Zodinho, é gol! Gol! O artilheiro Felipe Albuquerque Volta cá! Solou pra Felipe Albuquerque Gol! Não, 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 não. Gol! De Felipe Albuquerque Gol! 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 Filipe Augusto partiu, bateu colocado, um tiro perigoso do Pantera, ele bateu em curta, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu, 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 ele bateu, Felipe Augusto na bola, o dono do jogo até aqui, Felipe Augusto levantou, fechado! Felipe Augusto na bola, levantou, primeira trave, já nesse próximo sábado agora, dia 12, o cruzamento de cabeça! Até sair, o Felipe Augusto faz, então taticamente é muito obediente, já está ele fazendo suporte, inclusive cobrindo o lugar onde atuava. E aí E aí E aí E aí Felipe Augusto Boa, tô na frente Agora Involucionado No meio Segundo Fácil na frente Felipe Augusto Lançamento Boa, bola Cercada Chega bem Felipe Augusto Renatinho Trabalha com o Robson Robson por dentro Boa, bola Do Felipe Tem o gol Fácil na Elson Tiraram o zagueiro A sobra ainda Do gol esporte O destetor O back up De gol de nós Felipe Augusto Bora o Vila Bora com o Felipe Augusto Vai pra cima Da marcação Encara o Renato E vai embora Jack Jack Felipe Ao lado do campo Bola calar com o Felipe Augusto Tá difícil Desbravar a defesa Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Contradores, bom para a tarde, que se gostaria de mais conferir o cabulho, um vídeo, um vídeo pra cima das panetas.